Bom, estamos aqui a CLAP-CTC, participando da feira literária de Cariacica, aqui na faculdade Pio XII, Pio XII, o grande Papa Pio XII, um dos papas mais importantes da história da religião católica no mundo, o Papa Pio XII, um dos papas mais importantes. E temos aqui o Beco Macedo, o Beco Macedo fazendo a apresentação no dono da CLAP-CTC aqui. É isso aí, com vocês pode se apresentar, Beco Macedo. Para quem não sabe, o nome é Cícero Macedo, mas o compositor, o cantor, o artista é Beco Macedo. Beco Macedo, vou cantar uma música que fala um pouco da minha história. Para quem não sabe, preste atenção na letra. Vou contar para vocês um pouco da minha história Você não me conhece, passa a conhecer agora Conta para vocês um pouco da minha história Se você não me conhece, passa a conhecer agora Olê, 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 olá Eu sou o Beco Macedo, mas não sou lá do Pará Olê, 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 olá Eu sou o Beco Macedo, mas não sou do Ceará Eu nasci lá no sertão, no estado de Alagoas Terra de Cabra da Peste, mas pra ver ter gente Mais Vitória e Vila Velha, terra do meu coração Quando eu cheguei aqui, eu encontrei muitos irmãos Olê, 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 olá Eu sou o Beco Macedo, mas não sou lá do Pará Olê, 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 olê Eu sou o Beco Macedo, mas não sou do Ceará Segura com o Beco Macedo Vou contar para vocês um pouco da minha história Você não me conhece, passa a conhecer agora Contar para vocês um pouco da minha história Se você não me conhece, passa a conhecer agora Olê, 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 olá Eu sou o Beco Macedo, mas não sou lá do Pará Olê, 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 olá Eu sou o Beco Macedo, mas não sou do Ceará Eu nasci lá no sertão, no estado de Alagoas Terra de Cabra da Peste, mas também tem gente Mas Vitória e Vila Velha é terra do meu coração Quando eu cheguei aqui eu encontrei muitos irmãos Cariacica também me acolheu muito, hein Serra É isso aí pessoal Aqui ó, participando da feira literária de Cariacica Beco Macedo Beco Macedo, você já morou em Cariacica ou não, né? Não, eu tenho uma história aí de parente Minha mãe veio morar aqui nos anos 90 Ela faleceu aqui Mas essa história eu conto depois que ela é bem comprida Eu vou cantar aqui uma música Que está tocando em várias rádios do Brasil Chama-se Casa Vazia Você encontra no Youtube Beco com K, hein? Beco com K Olha o que acontece com o cidadão Brasileiro Está fazendo uma semana que você foi embora e nunca mais voltou Essa é uma brega, é um brega chique Está fazendo uma semana que você foi embora e nunca mais voltou Você levou a minha esperança e minha alegria Você carregou Você levou a minha esperança e minha alegria Você carregou Isso é quando você... A mulher te larga, vai embora, leva tudo Você fica com a casa vazia Aí você fica naquela, né? O que é que eu faço agora? E agora o que eu faço com essa casa vazia Se minha alegria você carregou E agora o que eu faço com essa casa vazia E minha alegria você carregou Só sinto o cheiro do seu perfume No travesseiro e no cobertor Só sinto o cheiro do seu perfume No travesseiro e no cobertor É isso aí Você tem que trocar a vida, né? Você não vai ficar aí parado Você tem que continuar Aí... Aí tem aquele momento Que você fala assim Agora eu vou... Você é do mundo mesmo Agora eu vou encher o carro de mulher Mas eu já fui embora Agora eu estou solteiro Vocês falam assim, ó Chega de Dodd-Ram Fiorino nem pensar Agora é de Siena Que as minas querem andar Quando eu tinha o Siena Agora tem mais não, tá? Eu já andei de Fusca E já andei a pé Eu já andei de Fusca E já andei de Chevrolet Eu já andei de Fusca E já andei a pé Agora ando de Siena Pra pegar mulher Quando eu chego na balada Elas ficam agitadas Elas sabem que eu sou foda E não corro nessa parada Eu já andei de Fusca E já andei a pé Eu já andei de Fusca E já andei de Chevrolet Eu já andei de Fusca E já andei a pé Agora ando de Siena Pra pegar mulher Que eu não sou beijo Eu sou solteiro Eu sou solteiro Nem pode encher o carro agora, né? É com o Marceiro Eu não podia, mas agora posso É com o Marceiro É com o Marceiro